Então, além disso, eu comecei a dar entrevistas, eu comecei a fazer palestras e como eu era a única juíza no Brasil que fazia isso, eu passei a ser muito requisitada, porque os outros juízes não queriam falar, não queriam se meter, não queriam se comprometer e eu topava, porque eu achava que a categoria dos juízes, já que era a seara do direito, a seara que estava sendo atacada no Brasil, eu achava que os juízes tinham sim que se manifestar naquele momento de início de uma ditadura, antes que a coisa se tornasse insustentável como de fato se tornou, então naquela época ainda dava para falar.